Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, estamos quase terminando o mês de outubro e a Nainte que soltou nos 47 do segundo tempo, qual vai ser a recompensa do sétimo selo? A caixinha que até então nos últimos dois meses está parecendo Eevee de florzinha. Pois é, eu detestei. E bom, a gente estava com aquela expectativa, será que ela vai colocar outra coisa ruim? Ou será que ela viu que realmente a comunidade não gostou e vai colocar uma coisa boa? Bom, eu posso dizer o seguinte, pelo menos voltaram os lendários, galera. Voltaram os lendários, né? Temos aí um ano inteiro de lendário e depois dois meses de Eevee, mas agora vamos ter o quê? Basicamente parecido com a última caixa antes de entrar o nosso Eevee. Vamos ter Articuno, Zapdos, Moltis, ou seja, os pássaros lendários. Todos eles têm Shine, tá? Então isso é muito bom. A baleia Kyogre, muito bom também, o melhor de água atualmente do jogo. E Grawldon, que também é o top 3 dentro do jogo em questão de DPS. Ele só perde para Excadrill. Então temos 5 lendários para a gente capturar em novembro e em dezembro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles ficarem tranquilos que não, não vamos ter nenhum tipo de vinho ou Pikachu de chapéu nesses dois próximos meses de recompensa no sétimo selo. Agora sim dá mais vontade de pegar essas caixas, já que todos eles também têm a opção de vir Shine. Tamo junto, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu tapo no like, comentar aqui embaixo e me siga nas redes sociais, fechou? Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!